Para ensinar o substantivo, o anúncio de uma marca de calçados, de um carro. No livro de geografia, a propaganda de uma multinacional. Os livros didáticos brasileiros estão cheios de publicidade. Bancos, marcas de combustíveis, refrigerantes. Essa educadora, que edita livros para o ensino fundamental, substituiu essas imagens por desenhos e fotos sem propaganda. Ela ressalta que as crianças são pessoas de informação e que dão muita credibilidade ao que está escrito no material escolar. Ela vê aquilo como correto, principalmente porque o livro didático é um referencial para a criança. Ela tem naquele livro um livro como uma bíblia, uma verdade. A criança pode ficar totalmente assobervada com tanta informação e não saber filtrar essa informação adequadamente. E no livro didático, nós temos, como educadores, condições ao escrever um livro de fazer com que essa informação não chegue à criança. O projeto de lei da deputada Selma Schons, aprovado pela Câmara, quer proibir a publicidade em livros infantis. Para ela, material didático não é lugar para o incentivo ao consumo. Uma atenção especial que a gente vai tendo, enquanto educadores, em relação à nossa criança, que ela não é obrigada a absorver desde pequena, já marca-se determinados refrigerantes de comida, detergente de roupa sem necessidade. Então, cuidado como educadora que a gente tem para que a nossa criança tenha essa possibilidade de aprender sem necessariamente ser induzida a consumir esse ou aquele produto. Mas nas ruas, a proposta não é tão consensual. Há quem é ferrado misturar propaganda com a educação. Mas para muita gente, as marcas conhecidas podem ter um papel importante na hora de ensinar. Isso depende muito da criação dos pais. Tem livros didáticos que, para o aprendizado da criança, por exemplo, uma criança que não sabe ler, ela vê a marca, ela sabe identificar. Existem até letras que são diferentes, que são letras difíceis, que eles colocam, ajuda também. Eu não vejo nada contra, não. Não é a propaganda, tem que ser dentro de casa, né? Tem que ser os pais que têm que dizer para o seu filho o que é melhor, orientá-lo, o que é bom, o que não é. O lugar de propaganda é através da mídia, não em livros didáticos. Na maioria das vezes, as crianças exigem coisas que os pais não podem comprar, e as crianças vão procurar na rua, né? Muitas coisas. A escola é lugar de ensino.